É porque quem não sabe já vai ter que falar o outro Um, dois ou três? Três? Mano, Chico Amaro Ó, aí no final é... Yuri! 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 Tem que correr negado aí, hein? Aê família, vamo prestar atenção na batalha aí, né? Se deve ser difícil, pra passar um... Vamo pra salvar aí, Chico Amaro Oh, 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 oh Boladão e sabotagem é o rap, é o funk O que cês querem ver? Sangue! Boladão e sabotagem é o rap, é o funk O que... É uma lula que é ver o quê? Sangue! Cojugando ideia desse cara, sinceramente minha rima alombra Você fala que é o Chico Amaro Só que você que vive na minha sombra Isso mesmo, sabe que agora não é truta Mano, comigo cê não entendeu Agora não é truta, cê não é sensei Só que na batalha é truta, cê morreu Agora, meu mano, eu vou respirando Porque nessa track vou encaixando Você fala que é o Chico Amaro Vamo ver o que você tá mandando Porque cês sabe, tô te atacando Sinceramente soubesse pro digo Porque cês sabe, cê não é filho E com você eu vou ser agressivo Não é meu truta, agora eu tenho Esse é o meu verso Vamo ver se você é foda matando Ou se é o seu perfeito Mata ele Mata ele Mata ele Pode crer o meu parceiro que agora não vou te matar Porque leva o paz pra minha vida E dissimino ódio contra esse governo genocida Entendeu meu parceiro que aqui é essa que é a levada Entendeu? Agora vou te explicar o motivo da minha raiva Por causa desse governo filha da puta que eu tenho que ralar o dobro Pra poder colar comida na minha casa Então meu parceiro só que aqui você não entende Aquela sua boca que é... Aqui o verso foi até potente Você querer bater de frente comigo ó Aqui você é inocente Vai prender demais ó Aí pode crer o meu parceiro me desculpa Aqui que aqui sou inconsequente É de tão nervoso que eu tô que falta palavras pra minha mente Então pode crer o meu parceiro que é essa que é levada Me desculpa meu parceiro que é essa que você vai levar pra cá Barulho pra batalha aí família Barulho pra batalha família Barulho pra batalha família Quem começou pra quem terminou Barulho pro mano GSA Barulho pro mano Chikamara Barulho pro mano Chikamara GSA Chikamara Barulho pro mano Barulho pro mano Chikamara Desce a 1 a 0 Quem terminou, volta Mano Chico Amaro Eu amo você 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 Agora eu começo Meu parceiro sobe Que aqui não vou te atacar Sabe por quê? Porque eu não quero te matar É mais fácil eu te salvar da morte Pra depois te torturar Meu parceiro, só que aqui eu sou insano Meu parceiro, agora pra você não passo pano Sabe por quê? 80 rimas diferentes Pra 80 tiros que disseram que foram engano Então meu parceiro, só que essa que é levada Quer bater de frente, só que aqui você não aguenta Intercalada Entendeu? Que aqui você é otário e tá sem sorte Melhor correr, porque até o Fred Klucker tem pesadelos Quando escuta o meu nome E eu não deixava E eu não deixava E eu não deixava E eu deschavava Só que eu tenho esse amor Você perdi aqui nesse pretexto Você falar que é morte ao fim A morte pra mim é meu recomeço Melhor correr, agora minha rima tá louca Sinceramente você não tem lábia Você fala que é um 80 tiros Você leva 80 que é de palavra Não é truta Sinceramente, agora comigo você não aguenta Tiro de palavra Minha rima escopeta E minha língua uma ponto 50 Melhor correr, sinceramente minha disposição Minha mente que é uma ponto 50 Bate novamente e vira um canhão Melhor correr, eu sou muito foda Melhor correr, eu vou te dizer Tá ligado, eu não é metruta Quero se incentivar Não quero falar Que você vai perder Agora minha mano Eu vou respirando fundo Sinceramente, né truta Eu sou professor Você é aluno Só que eu falei mano Agora eu vou ter que repassar Eu sou professor Você é aluno Só que não adiantei muito pra ensinar Barulho pra batalha, família Quem começou pra quem terminou Barulho pro mano Chico Amaro Barulho pro mano GSA GSA, próxima fase Valeu